Então vamos para... Então vamos logo lá para a outra parte do segundo andar Lá para trás Que é bem aqui Tá, aqui é onde as crianças se divertem E os adultos também, né Valentes? Aqui é para você sentar Um chuveiro Bem legal Um cachalhinho de areia Ah, aqui Valentes, o que a gente viu no trailer Tem uma parte da lojinha para vocês comerem, né? Até porque ninguém vai ficar aqui o dia todo e não vai ficar com fome Bem legal, um local bem bonito e bem colorido Ai Valentes, eu gostei bastante Mas como é que será que fica de noite? Será que fica colorido também? Ah, olha, que legal O que solta água é meio que uma lâmpada Não sei explicar direito, mas que legal Ah, eu gostei bastante Que legal, né? Quando fica de noite tem iluminação Senão a pessoa ia ficar perdida Mas agora já está na hora de ir para o último andar Que é o terceiro Cheguei aqui no terceiro andar E aqui já tem um tobogã Mas peraí, tem uma moeda aqui Que tem um trevo Eu vou... Será que dá para colocar aqui? Ai meu Deus Eu acabei de perder a moeda Ah não, consegui pegar ela de volta Eu vou colocar ela bem aqui As lâmpadas da piscina E vou deixar só uma acesa Para ficar bem iluminada É bem legal Nós vamos começar por essa parte Ai eu caí na piscina Meu Deus do céu Valentes Olha essas toalhas Que lindas Ai eu amei Já vou levar lá para a minha casa Tem a boia Muito bonita Ai meu Deus Já estava saindo andando Qual a boia? Olha como um tobogã grande Tem um menino do trailer Primeiro eu vou nessa daqui Será que aparece eu caindo? Ai meu Deus Tá, já estou aqui Não aparece eu caindo Mas de onde eu estou passando Fica com uma luzinha vermelha E agora eu vou no amarelo Bom, primeiro eu consegui Ah, olha No amarelo é uma luz roxa Eu gostei bastante Tem uma câmera para tirar foto Ai meu Deus Acabei de tirar uma foto Numa câmera que nem minha é E tem essa prancha Que é para nadar É, é para nadar Se eu não me engano E aqui é a parte Que a gente também viu no trailer Que tem tudo Tem trailer Tem mesa Ah, vamos ver Se é uma máscara Essa roupa de morango Não, roupa de morango Não é máscara Mas E essa cara de sapo Ah, olha É uma menina Que legal Ah, eu amei Aqui para as pessoas Se divertirem E tem um botão Na melancia Ah, então é isso Que fez ficar com bolhas Na verdade não é fumaça Porque está sendo bolhas De sabão Que legal Hum, vou aproveitar E nadar, né Valente Mas o que será que é isso? Um monte de boia Ai, dá para tirar Eu achei que era um lixo Ah não O lixo é em formato De melancia Ah, mas que legal Dá para você pegar Será que dá para levar para casa? Ah, não dá Eu estava pensando em levar para casa Aqui para você Vim aqui E ui Tem essas pulseiras Na verdade Não é pulseira É para as pessoas Nadarem Sabe Pular na piscina E pegar Ah, aqui já tem mais um segredo Aqui no trampolim Por que que eu tenho esses botões? Se a gente aperta todos O que acontece? Olha, um diamante verde Para quem faz coleção de diamante E quem tem mais um diamante Para a sua coleção Eu achei super legal Ui Eu caí fora da piscina Ai, meu Deus Deixa eu fazer de novo Ui Espera que eu não tenha quebrado Nenhum osso Né Valentes Ah, eu esqueci de mostrar Essa parte aqui Valentes Deixa eu vir aqui dentro Ah, que legal Essa é mais uma piscina Que tem hidromassagem Olha que legal E tem uma uva Um tomate roxo Meu Deus Quando eu apertei Tem uma pera É tipo um crumpete de pera Ai, meu Deus Esse local está cheio de segredos E com certeza Eu vou descobrir que tem mais Ele vai escorregar junto Com a sepeira Ui Ai, eu amei Valentes Espera aí Dá para pescar? Eu não devo saber disso não Espera aí Eu não estou conseguindo pescar não Valentes Eu acho que nem tem espaço Né, para pescar Então por que tem Uma vale de pesca aqui? Eu sei que não seja Mas parece muito ser Bom Depois eu vou descobrir Então eu vou voltar lá Para o primeiro andar Que é onde Tem mais um crumpete Ou era no segundo? Ah não Era no primeiro mesmo Prontinho Cheguei no primeiro andar E vem cá Crumpete E pera Eu vou ter que te deixar aqui Tá bom? E vamos pegar aqui Esse crumpete Prontinho E será que ele consegue malhar? Ah, ele também está malhando Mas será que dá para desligar? Isso daqui ficou funcionando 24 horas por dia Ai meu Deus Fica funcionando toda hora Que que é isso? Ai meu Deus Eu estou procurando um crumpete E fazer yoga Yoga Acho que é yoga Que fala Isso, 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 isso Será que os crumpetes Também tem reação? Tipo Quando entra aqui Nessa água super gelada Não Não acontece nada com eles Mas comigo sim Ui, estava muito gelado Então eu vou entrar na sauna de novo Valentes Será que era só porque estava muito forte E eu acabei não me acostumando direito? Ai, ai, deixa eu ver Então deixa eu fechar E... Ai meu Deus Ai, acho que eu vou assar aqui dentro Ai meu Deus, está muito quente Eu não consigo, eu não consigo Olha a fumaça que está aqui dentro Está muito quente Ai meu Deus Ai, eu não consigo ficar ali não Valentes Ai, ai Mas agora deixa eu ver Se ele não vendeu minha roupa Oi Ah, você ainda está segurando o dinheiro? Ah, e aqui Ainda bem que você não vendeu minha roupa Senão como é que eu ia voltar para casa? Eu ia ter que voltar para casa de biquíni Ah não, mas espera aí Eu vou levar Eu comprei esse biquíni Então deixa eu pegar aqui uma sacola Colocar o biquíni dentro E... Crumpets Vocês vão ter que ir aqui dentro Que eu vou levar vocês lá para a mansão Crumpets Bom, eu não vi ninguém perguntando Quer dizer Eu não vi ninguém falando Se não podia levar E ninguém falando que é Crumpets de tal pessoa Então eu acho que pode levar Qualquer coisa As pessoas vão ligar para mim e falar Valentino Pessoa Você precisa devolver esse Crumpets Falei Ah, meu Deus Desculpa, eu não sabia Aí vou ter que devolver Mas por enquanto eu vou levar lá para a mansão Crumpets Mas... Querem são? Ah, meu Deus Eu estou atrasada Esqueci de ir lá para a creche Eu esqueci que hoje não é meu dia de folga E foi esse o vídeo Vocês gostaram aqui desse parque de diversões? Bom Eu amei Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Ah, e não se esqueça de ativar o sininho Deixar as notificações Para não perder nenhum vídeo novo E foi esse o vídeo Um beijo e tchau Fui Tchau 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 Tchau